Oi pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, sanei a minha dúvida, de fato, o slide estava correto. Bora dar uma olhadinha nele aqui, reduzir, claro, o tamanho da letra para caber tudo. E olha só, a minha dúvida era essa aqui, tios, primos, será que eles podem adotar? Podem sim, de fato. Quem não pode adotar são os avós, os irmãos não podem adotar. E tem outros pontos importantes, por exemplo, a pessoa que entra nesse Cadastro Nacional de Adoção tem que ter, no mínimo, 18 anos. Além disso, a pessoa que quer adotar, ela tem que ter pelo menos 16 anos a mais que a criança que está sendo adotada, tá certo? São esses requisitos importantes aqui. Relembrando, então, avô não pode adotar, avô, avó, irmão também não pode adotar, tá certo? Irmão, irmão. Não rola isso. Outro ponto importante, para entrar dentro desse Cadastro, tem que ter mais de 18 anos e a diferença, acho que dá para entender, tem que ser de, no mínimo, 16 anos entre quem está querendo adotar e quem está aí como candidato à adoção. Combinado? Bem tranquilo isso, bem simples. Tirei a dúvida, estava com uma pulguinha atrás da orelha. Olha só, nós vamos entrar agora num ponto importante para a própria psicologia. Na sua opinião, como que você deve pensar a pessoa que entrega uma criança para a adoção? Outras bancas, estou falando da FGV especificamente, já colocaram que era um ato de amor, do ponto de vista da psicologia. Era um ato de amor, porque a mãe entrega por não ter condições. Esquece a vida real, esquece o da Atena, esquece a Cidade Alerta, o Aqui e Agora. Eu acho que Aqui e Agora não é da época de vocês, mas enfim. Esquece todos esses noticiários onde vocês encontram a entrega de crianças, por por assim, vergonhíssimo mesmo. Em alguns casos, em outros, nós vemos isso. De fato, é aquela necessidade de dar um futuro melhor para a criança. É uma visão muito antiga, muito antiga isso. Desde a época da roda dos aflitos, isso acontecia. Para concursos, vocês têm que guardar essa visão um pouco mais romântica. Então, para o direito, quem entrega é a mãe desistente. Mãe que desiste, então, da criança. Para a psicologia, a renúncia ao filho pode ser entendida como um ato de amor. Pode. Alisson, e o CESP entende isso como? Não sei, até agora. O que eu tenho certeza para te falar é que a FGV já colocou isso em prova e falou. De fato, a renúncia ao filho pode ser entendida como um ato de amor. Faz sentido? Eu não estou aqui para fazer sentido. Estou aqui para colocar para vocês as informações possíveis para o dia da prova. Guarda essa informação. Ah, mas se o CESP vier com uma postura um pouco mais crítica? Que eu acho quase impossível. O CESP não faz críticas. É muito raro do CESP fazer algum tipo de crítica. Beleza. Se trouxer algum tipo de crítica, eu ser envereda lá para a interpretação mais adequada para a situação. Nós vamos falar agora, nessa parte final, nessa metade final da aula. Aliás, nessa segunda parte, nós temos mais uns 20 e poucos minutos de aula pela frente. Nós vamos tratar da adoção, dos tipos de adoção. A primeira adoção que eu escolhi para trabalhar com vocês é a própria adoção internacional. Cuidado. O que é adoção internacional? Aquela adoção que é realizada por casal que mora fora do Brasil. Então, moram lá em Moscou. São brasileiros, mas moram lá em Moscou. É adoção internacional? É adoção internacional. Tem que cumprir estágio de convência? Tem sim. Tem que entrar dentro do cadastro nacional de adoção? Tem que entrar dentro do cadastro nacional de adoção. Tem que cumprir esse estágio de quanto tempo, onde? Acorde, obrigatoriamente, no Brasil, no mínimo, 3 meses aqui. A gente vai ver isso daqui a pouquinho no nosso slide. A adoção internacional é a adoção feita por estrangeiros. Nós vamos entender aqui estrangeiros como aqueles que residem fora do território nacional. Ocorre de forma residual. O que isso significa? Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês estão vendo que a maior parte dos conceitos que eu estou trazendo aqui são oriundos do ECA. Não são da lei de adoção, é verdade. A adoção por estrangeiros ocorre de forma residual. Então, apenas quando não temos... Opa! Sobrou um P aqui. Apenas quando não temos pretendentes no Brasil. Para concurso, a ideia é, poxa, tem aquela criança lá e ninguém quis adotar aquela criança. Ok. Permitiremos, então, a adoção internacional. Tem que ser coerente com o direito brasileiro e com o direito do Estado de procedência desse casal estrangeiro. Combinado? Na prática... Bora discutir a prática, não? Bora ficar aqui focado em concurso? Segundo ponto, os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. Então, isso aqui é o famoso jeitinho. Brasileiro, então, pô, preferência já para quem é brasileiro lá fora. É melhor, então, entregar para casal brasileiro que mora lá fora ou para um casal que está mais habilitado para isso? O legislador entendeu que era melhor entregar para brasileiro, manter a prata da casa. Enfim, guarda essa informação. Casal brasileiro, então, tem prioridade em relação a casal estrangeiro dentro da adoção internacional. Tempo de convência deve ocorrer em território brasileiro sempre. Toda pessoa que resida no exterior. Aqui, a adoção brasileira vai tratar desse conceito. Pode ser brasileiro morando em Miami. Não importa. Ah, mas Miami é mais brasileira do que americana. Sei lá, muita gente diz isso. Não importa. É adoção internacional. Temos o conceito agora de adoção intuito personae. Com o meu inglês de Joel Santana, aliás, latim de Joel Santana, acho que ficou fácil de entender. Ainda bem que a prova não é narrada. A prova é escrita. É a modalidade de adoção na qual os próprios pais biológicos escolhem a pessoa que irá adotar o seu filho. Essa prática é proibida no ordenamento atual. Depois de 2009, foi totalmente proibida. É crime de conduta prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupila terceiro mediante paga ou recompensa. Vocês lembram daquela novela Barriga de Aluguel, da música do Roupa Nova, que está tocando na sua cabeça agora, eu tenho certeza. Pelo menos na minha está, eu não vou cantar porque acho que é a única música do Roupa Nova que eu conheço. Então, assim, essa história de ter barriga de aluguel, por exemplo, para o ordenamento jurídico brasileiro, não é adequado. Caracterizaria isso. Uma adoção intuito-personae. É aquela onde a criança vai e escolhe. Eu quero entregar o meu filho para fulano ou para outra pessoa. Ou, seu juiz, registra aí, por favor, já que eu sou pai e sua mãe, ou ex-pai ou ex-mãe, registra aí o nome dessa outra pessoa porque foi de livre vontade. E um pouquinho da questão financeira, em alguns casos, que eu fiz essa entrega. Não é mais possível. A criança não pode ir mais para esse casal escolhido pela mãe biológica ou pelo pai biológico. Combinado? Por quê? Estava dando muito problema esse tipo de situação. Você não tinha um controle do que estava acontecendo. Você passava direto todo o regramento jurídico, todo o cadastro nacional e burlava por esse processo. Então, a questão financeira, às vezes, imperava. Essa proibição da adoção intuito-personae, ela busca dar uma moralidade ao processo de adoção. Mas aí, nós temos uma adoção à brasileira, olha que legal. É diferente essa adoção à brasileira. E toma um pouquinho de cuidado. Enquanto que na adoção intuito-personae que nós falamos, nós entregamos uma criança para um casal específico. Vou entregar para o Bill Gates. Olha aí. Má vontade não tem não, né? É bem específico. Entregar para o Michael Jackson. Foi o que aconteceu. Vocês sabem disso. Entregar para o Michael Jackson, por exemplo. O cara tem condições, está bem tranquilo. É bom. Lida bem com crianças. Entrega para ele. Entruí-personae. É diferente da adoção à brasileira. Se é no Brasil, dá para ter problema. Se o nome é à brasileira, é o negócio mais simplificado. Até arroz à brasileira, você vai ver. Você acha que é uma coisa fantástica. Quando vai ver, é o RO de RO que juntou tudo lá e a galera está vendendo com um preço mais claro. É enrolação. Dá uma olhadinha no que é essa adoção à brasileira aqui. Ocorre quando o casal cria uma criança praticamente desde o seu nascimento e a registra como filho legítimo. Então, é adotado? É. Ok. Mas deixa claro, devido ao processo legal, deixa claro no processo da criança, que foi adotado, que não é filho biológico. A prática não é permitida pela lei de adoção. A criança pode até ser adotada pelos pais que a receberam para criar. Mas é preciso passar pelos procedimentos legais já previstos. O que é a adoção à brasileira? Pegou uma criança para criar e registrou como se fosse filha. Não informou a ninguém que é uma criança adotada. É a adoção à brasileira. Alguns doutrinadores veem como sendo um aprofundamento daquela adoção intui-personai que nós vimos no slide passado. Pessoalmente, não acredito que seja o caso, porque a forma do vínculo com a criança é bem diferente. Nessa adoção intui-personai, nós temos muitas vezes essa questão de troca, de cuidado, claro, mas uma parte de troca. Então, não dá sempre para associar. Na adoção à brasileira, não. Pegou para criar um casal de gêmeos, eu conheço alguns casos assim. Casal de gêmeos, pegou para criar, botou na série do nascimento direitinho e está lá cuidando, como se fosse filho. É bom? Para criança é bom, gente. Adoção é um processo bom, mas são cometidos alguns abusos nesses casos. Então, é necessário coordenar. Último ponto, importantíssimo, não é a minha modesta opinião, não é a cara do CESP isso, mas seria da FGV, provavelmente seria a questão certa na prova, mas é interessante discutir isso. Alisson, como é que fica a questão de adoção por casais homoafetivos? Pode ou não pode? Claro que pode. A adoção pode ser por casal solteiros e homoafetivos. Todos podem adotar desde que contenham, contem, aliás, com mais de 18 anos e seja respeitada a diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado. Então, vamos falar um pouco da questão histórica. Long time ago, 4 anos, 5 anos atrás, a adoção por casais homoafetivos era uma adoção uniparental. Então, você tinha só um dos pais da relação, por exemplo, adotando. E aí, com o tempo, começou-se a reconhecer, então, a própria vinculação homoafetiva. Hoje em dia, é possível, alguns casos de 2015 comprovam isso, é possível ter o nome dos dois pais na sede do nascimento da criança. Ah, mas fala um pouco dessa história da sede do nascimento, independente de ser por casais homoafetivos ou não. Então, olha só, dado esse processo de adoção, dando tudo certo direitinho, o juiz autoriza a expedição de uma nova certidão de nascimento, onde o nome dos pais vai figurar ali, de fato. Combinado, é conferida uma nova certidão de nascimento para a criança. Adoção por casais homoafetivos é possível, sim, faz bastante sentido. Está em lei de forma clara, ainda não. O que acontece é a adoção uniparental, ok? É a adoção de uma pessoa só dos filhos. Então, é como se fosse a adoção dos solteiros. De vez em outra, vocês encontram aí o Globo Repórter falando, ah, fulano de tal, solteiro, casou, aliás, solteiro, adotou 3, 4 crianças e tal e constituiu a família. É um modelo de família tradicional, hoje em dia, na verdade, tem bastante disso. Ok, bora falar um pouco agora dos processos. Trouxe aqui um fluxograma que tem no material de vocês, tem no PDF de vocês, sobre as etapas processuais da adoção. Olha só, primeira coisa, informar aos pretendentes sobre a adoção e documentação necessária. Quando começa todo o ciclo. Então, casal vai lá e procura o fórum e tal. Dentro do Cadastro Nacional de Adoção, isso aqui é o que ocorre. Informar aos pretendentes sobre a adoção e documentação necessária. Qual que é a documentação? Não lembro. Provavelmente, identidade, CPF, comprovando a residência, deve ter alguma coisa, sim. Preparar os documentos e juntar o pedido de habilitação. Entregar os documentos no cartório da vara da infância. Origina-se o processo, os autos, o qual recebe um número, podendo este ser acompanhado pelo site do TJ Paraná. Aqui foi do exemplo que eu trouxe. Mas de qualquer tribunal de justiça da infância ou adolescente, mediante senha. Os autos irão para o juiz. Determina-se que o Ministério Público, o promotor do Ministério Público, no caso, se manifeste. Ministério Público verifica os documentos e formula questões ao casal. Retorna ao juiz que determina que os autos sejam encaminhados para a equipe especializada. A equipe especializada, onde temos lá um psicólogo, vai trabalhar em cima disso. Distribuem-se os autos para um profissional especializado, psicólogo, assistente social ou pedagogo. O profissional especializado deve entrar em contato para inscrever os pretendentes em curso preparatório. Então, antes de dar esse certificado, eles vão participar, claro, de um curso preparatório. E o psicólogo pode participar. Não estou dizendo que vai. Dependendo do local, não tem psicólogo. Mas pode participar. Agenda entrevista e visita domiciliar. O profissional especializado formula estudo referente ao caso e junta aos autos. Autos voltam para o juiz, que determina que o Ministério Público se manifeste. Ministério Público. Após aparecer no Ministério Público, o juiz profere sentença, deferindo o pedido julgado procedente, quando então estará habilitado. Poderá também a sentença ser julgada em procedente. O habilitado é intimado pelo oficial de justiça para tomar ciência do teor da sentença. Os habilitados serão intimados para, caso desejarem, recorrer à sentença no prazo de 10 dias. Não falamos aqui do estágio de convivência, absolutamente nada. Mas ele vai acontecer em paralelo. Em paralelo diante de tudo isso aqui. Qual que é a grande dificuldade? Antes da gente encerrar algumas informações aqui importantes. Qual que é a grande dificuldade? Prometi que ia fazer algumas colocações importantes. O tempo de duração aqui no Brasil ainda é muito amplo. Então, uma média mais ou menos de tempo de processo de adoção varia em torno de um ano, um ano e meio. Em alguns casos, dois. Tem um lado bom, que é o seguinte. Só chega no final quem de fato tem vontade de... Juntando tudo, viu? Até com o estágio de convivência e tal. Só chega no final quem tem vontade de fato de adotar. Então, a pessoa está mais do que ciente. Ela está mais do que esperando que aquilo ali aconteça. Só vai chegar no final quem tem, além da vontade de adotar, uma resistência grande à burocracia. Algumas críticas de casais que eu conheço que não curtiram, não curtem, entendem o Cadastro Nacional de Adoção, mas acham que é muito burocrático. Acham que esse processo todo, às vezes, é muito burocrático. Então, depende de N fatores. Claro, corta um pouco o barato dos pais querem adotar, por conta dessa ansiedade de já trazer a criança para casa e tal, de já cuidar, de já ter tudo no papel passado, direitinho e tal. Corta um pouco disso. A crítica que eles fazem é isso. Há uma questão burocrática muito forte, que não serve necessariamente para tirar aqueles que não têm a vocação. Usarei erradamente a expressão, mas é como nós usamos no senso comum, a vocação de adotar. Na verdade, temos uma burocracia que é absolutamente desnecessária em alguns casos. Vai e vende papéis, é bem alto. Essa seria a maior crítica. Mas, para concurso, o Cadastro Nacional de Adoção resolveu muitos dos problemas que aconteciam. Então, o registro de crianças, a venda de crianças para esse processo de adoção, regulamentou o Cadastro Nacional de Adoção, caminho oficial é esse. Temos as exceções que nós estudamos e falou um pouco também da questão da adoção internacional. Para concurso, para o CESP, pensando especificamente, você tem que pensar, você tem que entender como que se dá essa dinâmica diante da própria realidade. Mas, de uma maneira ainda um pouco teórica, de uma maneira um pouco teórica. Como eu havia comentado em um dos slides. Ah, é um ato de amor. Entregar para adoção é um ato de amor. Está no nível de paiva. Acho que é alguma coisa da adoção. Um nível bem fininho. É isso. É isso. Fizemos um apanhado geral desse processo por ECA, lei de adoção e um pouco da psicologia. E eu espero que você mande muito bem na prova agora do dia 20. Não acredito que tenhamos questões na área de adoção. Não é tradição do CESP. No entanto, como eu sempre falo, vamos dar sempre o devido respeito à banca, independente dela ter tradição em alguns assuntos ou não. Esse aqui é o meu site, psicologianova.com.br. Você já está cansado de saber. Me adiciona lá no Instagram e entra lá no Psicologia Nova. Janeiro promete muita coisa nova. A triplicação praticamente da equipe aqui do Psicologia Nova e da quantidade de cursos também. E algumas novidades que tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.